Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai te receber assim, em meio da balada sofrendo rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda gostosa a gente faz Te dou um love, tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã É tu pedindo, eu boto e eu boto, não vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, eu boto e eu boto, não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, vira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã É desimpressão, você não tá entendo não Isso é louco Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, sofrendo rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogosa a gente faz Te dou um love, tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã É tu pedindo, eu boto e eu boto, não vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã É tu pedindo, eu boto e eu boto, não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã, vira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Olha o surrinho, olha a pegada Tem que respeitar, tem que respeitar É desimpressão Outro Chega jogando Chega jogando